Fala, gente. Hoje eu vou falar do Nightwood, da Juna Barnes, esse livro que eu gosto pra caramba, publicado em 1936, considerado pelo William Bulls, um dos maiores livros do século XX. Teve uma tradução no Brasil, recente, do Caetano Galindo, mas tá fora de edição, eu nunca consegui ler, mas parece ser boa. E quem é a Juna Barnes, né? De qual é desse livro? A Juna Barnes nasceu em 1892, ela morreu em 1982, viu 90 anos, mas escreveu bem mais no início da vida, não tanto no final. Começou a carreira como jornalista, foi precursora do jornalismo meio gonzo, meio participativo, assim. Ela também era ilustradora, também era poeta, né? Tem uma entrevista famosa com o Joyce, que é muito boa, das melhores coisas do pessoal do Joyce. E a Barnes, assim, embora realmente tenha transitado com toda essa galera do automodernismo de língua inglesa ali, dos expatriados em Paris, e o Nightwood foi publicado pela editora do Hélio, por causa diretamente do Hélio, que editou e tal, mas ela acabou sendo das menos conhecidas. Foi a última a morrer desses grandes modernistas, mas ela acabou sendo de longe a menos conhecida, menos conhecida, inclusive, do que a Gertrude Stein, que também é muito experimental, e também tinha uma vida menos convencional, digamos assim, né, do que alguns dos outros. Mas, então, enfim, acho que é importante ser corrigido, e ela está sendo mais lida, né, nas últimas décadas e tal, mas no Brasil acho que ela ainda é pouco lida, e realmente ela é muito extraordinária, e esse romance em particular, que é o romance pelo qual ela é mais conhecida, né, é um romance realmente muito extraordinário, assim, é, ele é conhecido muito, né, hoje, e discutido muito por ser uma obra pioneira LGBT, porque ele retrata, entre outras coisas, um romance lésbico entre as duas personagens, Nora e Robin, né, e também por causa do Matthew O'Connor, o grande The Doctor, o doutor, um doutor irlandês americano, ginecologista, se eu não me engano, que usa maquiagem, se veste mulher em algumas situações no livro, e, na verdade, dá pra dizer que o romance é bastante sobre essa relação dessa Nora e da Robin, embora as primeiras 30 páginas enganem, fica falando desse outro personagem chamado Félix e tal, e é importante deixar claro que, pra uma galera, né, que vai atrás do livro muito por causa disso, que o livro não foi escrito dentro de uma coisa política, assim, explícita, de representar a realidade da experiência homossexual da época, né, uma coisa assim, embora, claro, ele faz isso, ele mostra os relacionamentos e tal, de uma maneira muito natural, mas fala-se até pouco, digamos, diretamente do assunto e tal, embora se mencione, sim, em algumas conversas. Eu diria que ele é um livro que é sobre amor e sexualidade, sobre paixão e loucura e sobre a noite, em grande medida, como o nome indica, mas, e as suas personagens principais acontecem de serem lésbicas, eu acho que dá pra dizer isso, mas também, claro, não é tão simples, tem também algo da singularidade dessas experiências minoritárias, digamos, né, que se relaciona com a singularidade do livro também, a gente vai tentar falar disso um pouco mais tarde, mas queria falar mais da prosa mesmo, de o que é a experiência de ler esse livro, se alguém for tentar pegar, né, e o primeiro é, eu ia dizer que, assim, a poesia da Barnes, ela é meio leve, ela é divertida, assim, pelo menos o que eu já li, mas a prosa realmente desse livro, né, do Nightwood, do romance, ela é difícil, ela tem uma densidade, assim, extraordinária, é uma coisa muito comprimida, você consegue ficar um tempão desempacotando um parágrafo só, sabe, e realmente tirando as implicações todas de alguma das coisas, dos adjetivos surpreendentes que ela usa, das construções bem ultragentes, às vezes, que ela faz também, tudo tem uma estranheza, assim, uma densidade que é muito extraordinária, por mais que na modernidade estivesse cheio de experimentações, não é uma coisa, não é um malabarismo, não é uma pirotecnia, tipo Joyce, assim, de escrever em vários estilos e tal, tudo mais ou menos dentro do mesmo estilo, mas de novo, muito comprimido, muito denso e tal. O que mais me lembra seria o Henry James, o Henry James tardio, principalmente, mas realmente o mais tardio ali, tipo, já enlouquecendo, tipo, The Sense of the Past, o sentido passado, que ele tava realmente já meio tantã, assim, com todo respeito, e tava logo quase morrendo, né, e a única coisa que eu diria que se parece mais ou menos com o estilo de Nightwood, mas de longe, assim, realmente não é a mesma coisa, a Barnes é mais aberta, menos reprimida que o Henry James, coitado, assim, né, e Nightwood realmente é um dos romanos mais concentrados que eu já li na minha vida, acho que não à toa a Barnes não saiu escrevendo, ah, vou sair agora e escrever outros romances aqui e tal, ela era uma pessoa que, claramente, assim, o que ela fazia, ela fazia muito talhado na carne, assim, não era uma coisa de bobeira, digamos assim. O Ryder, né, o primeiro romance dela saiu em 28, Nightwood saiu em 36, depois disso ela ficou 20 anos, mais de 20 anos, sem publicar nada. E qual é da trama? Qual é da história? Desse livro, né? Começa com esse Félix, que é filho de, é um judeu, filho de falsos nobres, assim, obcecados com realeza, que remontou uma suposta árvore genealógica aí, toda ridícula e fake e tal, e ele chega em Paris em 1920, se eu não me engano, onde ele logo conhece o Matthew, esse doutor, que é esse personagem exuberante, que tem uns monólogos incríveis, assim, e muito, digamos, depravado, de acordo com a moral da época, mas de uma maneira muito, de novo, exuberante e interessante, e sempre fazendo esses, falando muito e tal, e tem essa personalidade meio magnética, as pessoas em torno dele e tudo, e ele, se eu não me engano, leva o Félix para uma festa, onde ele conhece a Nora Flood e a Robin Volt, que vão ser, de fato, apesar de começar com esse Félix, o centro do livro é muito mais essas duas e tal, e a gente descobre que as duas conheceram um circo anos antes, moraram juntos um tempo na América, e tiveram, tem um relacionamento muito intenso e tal, e, na verdade, a própria, essa Robin, todo mundo no livro, de um jeito ou de outro, é meio obcecado, apaixonado com ela, assim, e se o relacionamento das duas, eu disse que era o principal, em alguma medida, na verdade, a Robin acaba sendo a coisa que ata o negócio todo, ela é essa transfiguração que intoxica todo mundo, deixa todo mundo meio doido e tal, e o Elliot, o T.S. Elliot, depois eu vou falar algumas coisas negativas da leitura dele, mas quando ele diz que a gente acredita plenamente na realidade da Robin, sem entender como que a Barnes fez isso, ou como que isso aconteceu, eu acho que ele está certo, realmente não é claro, assim, a gente recebe ela completamente pelos outros, ela parece ser um tecido de projeções dos outros, mas ela também parece ser muito real e ter uma força muito grande, e a gente ouve muito pouco dela, do que ela está pensando e tal, e do que ela está sentindo, mas então, em termos da trama mesmo, tem o relacionamento das duas, e aí chega essa figura da Jenny Paterbridge, que acaba ficando obcecado com a Robin e bagunçando o relacionamento de alguma maneira, e elas acabam indo morar juntas e tal, mas, e a única personagem que a Barnes descreve com algum desprezo, ela não julga os outros, mas a Jenny, ela descreve como alguém que meio deseja possuir a coisa dos outros, como se fosse meio invejosa, mas não só isso, como na verdade, o que ela deseja antes de desejar a Robin, ela deseja a paixão da Robin, quer dizer, da Nora pela Robin, da Robin pela Nora, a relação, né, ela na verdade fica desejando aquela relação, que ela quer meio possuir, mas então tudo revolve um pouco em torno dessa Robin, essa força extraordinária e tal, inclusive esse Félix que eu mencionei, depois também fica obcecado com ela, e fica querendo ter um filho com ela, fica achando que é com ela, que toda uma coisa antiga de linhagem nobre, besta do pai, ia conseguir se encarnar, e fazer um grande herdeiro, porque ela tinha uma coisa e tal, e eu vou ler um pouco de como a cena da Robin aparecendo pela primeira vez, e desse Félix, qual que é a sensação desse Félix, primeiro descreve nessa sala uma coisa misturada com as plantas, essa figura no escuro, a mulher está dormindo, e ela está misturada ali com as plantas, e com cheiro de terra e de fungo, uma coisa puxando para a natureza, para o animal e tal, e aí a Barnes escreve, sometimes one meets a woman who is a beast, turning human, such a woman is the infected carrier of the past, before her structure of our head and jaws ache, we feel that we could eat her, she who is eaten death returning, então isso é o cara que vai querer ter um filho com ela, reagindo dessa maneira e tal, e mais tarde também a Nora, falando com o doutor, eles têm uns diálogos ótimos e tal, ela diz também que tipo, have you ever loved someone and became yourself, você já amou alguém que isto se tornou você, e aqui não é exatamente, algo disso digamos é um amor romântico convencional, dessa frase, mas acho que não é a mesma coisa do Camões dizendo, transforma sua Madonna na coisa amada, por virtude do muito imaginar e tal, acho que é uma coisa mais intensa e mais estranha, o amor da Nora para o Robin, vira uma espécie de devoção religiosa mesmo, e ela também chega a dizer, se eu não me engano é ela, que everything we can bear this world, someday we find one person and love it all at once, tudo que a gente não suporta no mundo, um dia a gente encontra uma pessoa só, e a gente ama de uma vez só, então a maneira como essa noite cósmica, da madeira também, da natureza e tal, que é a Robin, ela se esparrama tanto, e não se deixa encerrar na relação, isso parece ser o drama do livro todo, e na verdade ela não deixa encerrar em nada, nenhuma relação, não só na relação dela com a Nora, ela está sempre pulando para uma próxima coisa, uma próxima estrutura espiritual, espiritual, uma próxima paixão e tal, e termina, o livro termina com a Robin curvada diante de um cachorro, que é anagrama de Deus em inglês, afinal, e o título original do livro, que se manteve como o título do primeiro capítulo, só é bow down, para se curvar, digamos, mas acaba mudando para Night, porque também é um título bem bonito. Acho que tem algo de muito ambivalente, e mais original também, na maneira como a Barnes, ela associa os seus personagens, é esse mundo que é subterrâneo, que é contra as convenções, digamos, e soturno e tal, mas isso sem dar nenhuma célula de moralismo, assim, na fibra toda, sem a reprovação, isso é que é interessante, assim, ela, em algum nível, ela aceita, a sociedade dizer que essas pessoas são pervertidas, ou uma coisa assim, mas é como se falasse, nós somos, ok, os seres da noite, somos pervertidos, mas essa é a forma disponível de transcendência e de intensidade, somos nós que aceitamos que o mundo é de verdade, que ele é geração e corrupção sem retorno, ele é essa noite com prazer e com dor e sem redenção e tal, então nessa imagem recorrente da noite, e da maneira como a Barnes vai modulando isso, a gente encontra essa espécie de transcendência para baixo, digamos assim, como sugere o Kenneth Burke, o crítico, que inclusive conhecia ela, e morou com ela no meu apartamento nos anos 20, como amigos, mas então, o que eu entendo, pelo menos aqui no Nightwood, é que ela vai transformando aquilo que a sociedade considera, uma danação, uma perversão, numa forma de espiritualidade, na verdade, distorcida, mas não menos intensa, não menos real e autêntica, e de novo, isso não exatamente numa chave que seria talvez a mais antecipável, antecipável, assim, ou palatável para a gente, de pensar no sexo como uma coisa afirmativa, nas práticas sexuais todas minoritárias, como naturais e saudáveis, nada de perverso, coisas normais, e não desvios e tal, eu concordo com tudo isso, mas eu não acho que é isso que está em jogo aqui, assim, eu acho que ela subverte, sim, esse preconceito moralista, mas é por dentro dessa convenção, por dentro dessas imagens arquetípicas tradicionais em algum nível, assim, eu acho que ela aceita a figura da perversão e do sombrio, que jogam na sexualidade feminina, no lesbianismo, numa vida feminina devassa qualquer, como essa matéria, a mater matéria lunar, que tem que ser ordenada pela paterforma e tal, mas ela aceita essa imagem, não para aceitar os seus valores, digamos assim, ela aceita que no livro, a carne feminina parece ser essa madeira escura da noite e tal, mas não para aceitar esses valores, a cosmogonia toda moralista, patriarcal, mas para apresentar outra coisa, justamente para mostrar a partir dessas imagens, toda uma outra zona de intensidade, todas as outras vidas possíveis e tal, e de novo, não só pela transgressão, eu acho, não só aceitando essa dinâmica de proibição e transgressão, mas na verdade tendo uma aceitação bem mais larga da intensidade desses personagens, do que toca a eles e tal, muito mais fiel à extensão da dor e da loucura que é o amor e tudo mais, e então assim, voltar para o animal, como acontece na Barnes, que eu falei que acontece no final do livro com a Robin, e se de alguma maneira, devotar um animal, é uma espécie de rebaixamento, de devolução, em vez de evolução do humano, mas se rebaixar não precisa ser ruim, acho que a Barnes é mais nesse sentido, se devoluir também não precisa ser ruim, voltar a ser animal talvez não seja uma coisa tão ruim, em alguns casos, em algumas situações, ou assim, talvez até tenha uma dimensão de corrupção para ela, talvez, mas a corrupção é a vida, é o próprio tempo, o doutor, nos seus momentos mais interessantes, ele tem esse trecho que ele fala, Enfim, de novo, não parece ser só por essa via, que talvez também esteja em jogo, de uma transgressão, de um tesão que aumenta nessa dialética da transgressão e tal, e da proibição, tipo em Batai, ou a coisa do Foucault, de quando você cria o pecado, você cria uma zona de intensidade, às vezes até adicional, onde não tinha, acho que talvez passe por isso, mas tem uma coisa mais interessante, de realmente passar meio alargo, de coisas de pecado, de transgressão, nesse sentido, realmente, você lê a introdução do TSE, e aí você vê o tanto que ele não sacou, por mais que ele tenha reconhecido a grandeza estilística e psicológica do livro, ele realmente parece ser capaz de entender, eu acho, o que o livro está fazendo dessa maneira mais profunda, isso porque ele estava claramente horrorizado, com o que ele considerava a imoralidade dos personagens, ele diz na introdução, para a gente não considerar esse como um grupo de aberrações de circo, freak show, acho que ele fala, mas, claro, dizendo isso, você percebe que é assim que ele se sentiu lendo, e eu até acho que ele estava tentando amainar a recepção de um público ali na época, aquelas coisas chocantes, e assim, para ser justo com ele, ele foi essencial para o livro ser publicado, ele tinha sido rejeitado diversas vezes e tal, e embora tenha recebido umas críticas, como se ele tivesse super reprimido e cortado várias coisas do romance, e como se tivesse ele que tivesse mudado o título Baldau da Nightwood e tal, eu li um artigo de uma Georgette Fleischer, que me convenceu de que esse não foi o caso, tiveram uma outra coisa, talvez, de obscenidade, que o Elliot quis tirar, mas as principais alterações que tiveram no romance foi a própria Barnes, que autorizou, não foi uma coisa que ele trouxe de fora, e não foram coisas tão extensas, não teve um puta corte, ela parece que escreveu várias versões, e no total escreveu, sei lá, três vezes mais do que acabou sendo publicado, mas não foi por causa do Elliot que isso cortou, mas enfim, ele de fato tem uma leitura um pouco limitada, para dizer assim, e uma introdução, e há de novo, mas para fazer justiça, em 49 ele próprio admite que ele teve uma leitura um pouco imatura do livro, e tudo mais, o que ele diz, só para lembrar, sem querer zoar o Elliot demais, ele diz assim, que apesar da normalidade desses personagens, eles vivem dramas universais, como se fosse assim, olha, um livro sobre lésbicas, mas lésbicas, não sei se você sabe, sem tristeza e alegria, igual eu e você, então você consegue se identificar e tal, mais interessante do que isso, talvez, é a introdução da edição francesa, escrita pela escritora Monique Wittig, não sei como pronuncia, não sei lá como é, onde ela, enfim, vai um pouco contra essas noções de escrita feminina, como se fosse, enfim, o homem quando escreve é universal, e é só escrita, tu cura, ou escrita, ponto, e quando a mulher escreve, é escrita feminina, e não uma coisa universal, mas então, para o Wittig, o que a Barnes consegue fazer aqui, na verdade, é meio generalizar o feminino, e ela entende também que um sujeito minoritário, alguém que usa sexualidade não é a forma dominante da sociedade e tal, essa pessoa precisa se dispersar em vários centros, ela é forçada a se descentrar, então viria daí esse ângulo indireto, essa aproximação evasiva da escrita da Barnes, o que, enfim, talvez seria o caso também do Henry James, como já foi sugerido pela Yves Sedgwick, e outros autores, eu estou me lembrando bem da leitura da Yves Sedgwick, na verdade, mas enfim, então essa decalagem constante, de canto de olho e tal, seria uma coisa importante para a Barnes, segundo a Wittig e tal, e ela também acha que é importante a gente não ler o livro só nessa chave, de um símbolo de um grupo político, e tornando a coisa unívoca demais, isso impediria o livro de realizar a operação política que ele teria como fazer, citando um pouco mais diretamente a Wittig, que seria de introduzir no tecido do tempo, pela vida da literatura, aquilo que tem a ver com o corpo, e o livro faz isso, e faz mais do que isso, esse final ali da Robin com o cachorro, essa noite da Juna Barnes, ela abraça tudo, ela aceita tudo, tudo para ela é muito natural, o que está longe de querer dizer, uma noção super inocente, ou tola, ou ingênua, do sexo, da nossa animalidade, como uma coisa que é só positiva, só boazinha, e nunca machuca ninguém, não, as coisas machucam as pessoas, e são, enfim, tem uma conexão do desejo com a morte também, e com essa vontade de se rebaixar, alguma coisa, diante de alguma coisa e tal, é uma visão muito sinistra também, todo mundo sofre muito em Nightwood, mas a forma com que a Barnes nos entrega esse sofrimento, é de uma beleza assim, quase insuportável, eu diria, e ela registra na própria sintaxe mesmo, da linguagem dela, essa intensidade toda, essa intensidade dessa noite, que transfigura tudo, para onde tudo sempre retorna, e para terminar, só um pouco dos monólogos incríveis, do doutor, falando justamente da noite, no finalzinho, ele fala, para pensar de um acor, é necessário ser o árido, e o árido de noite é o árido de montar, o árido de árido de escala, o mais difícil de ser, o mais febrado de touch, e o arido de resina, e o arido de pitch, contra o palm, que a computação não tem gambol, gurus, que eu acredito que vocês conhecem, atingem, e os professores, expectam que você contempla o acor, dez anos de estrelas, e se naquela época, não são mais inteligentes, não são muito brindos, e isso pode ser a certeza, com 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 a certeza, que é uma post-gradua, melancólico, for no man can find a greater truth, than his kidney will allow, so I, Dr. Matthew Mighty O'Connor, ask you to think of the night, the day long, and of the day, the night long, the night true, or at some reprieve of the brain, it will come upon you heavily, an engine stalling itself, upon your chest, halting its heels, against your heart, unless you have made a roadway for it. Então é isso, leia o Jonah Barnes, essa grande escritora, night, por esse puta livro, enfim, antes que a noite te devore.